Aleluia, Glória a Deus Gente, tem hora na sua vida Tem hora na sua vida E você tem que tomar uma decisão Quanta gente, pra não se comprometer com Deus Disfarça Não aceita os seus mandamentos E você tenta se chamar de filho de Deus Você sabe o que a águia faz de vez em quando? Ela vai no ninho E começa a abrir Tentando jogar os filhinhos pra fora Lá no cume da montanha Sabe? Eu já vi filmado Ela empurra de tal modo que eles estão descendo na marra Tem que voar na marra Tem hora que só um probleminha pode fazer você voar Ah, quando tá tudo bem Jesus, igreja, pra quê? Mas passe um probleminha pra você ver E às vezes o problema não vem do diabo não Vem de Deus pra que você o aceite E passe a voar Tá na hora, irmão Você tomar alguma atitude na sua igreja No seu lar Na sua família No seu emprego Olha, quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Você tem que voar, meu negro Tem que abrir as asas Você nunca vai estar sozinho Pode crer Nunca Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Disse Jesus Glória a Deus Você pode voar agora Jesus pode dar uma experiência agora Nessa música Não duvide Já chegou a hora De abrir as minhas asas E voar, voar, voar Já chegou a hora De abrir as minhas asas E voar, voar, voar Acima das mais altas montanhas Acima das circunstâncias de temporais Esperando o vento passar E o meu mundo mudar Vou voar Vejo o grande temporal Vejo o mar se revelar Vejo a luz se apagar Mas por cima estou voando De repente a luz do sol Parte forte e rasga o véu Quanto mais problemas vem Mais eu vou lá do céu Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Vejo o grande temporal Vejo o mar se revelar Vejo a luz se apagar Mas por cima estou voando Mas por cima estou voando De repente a luz do sol Bate forte e rasga o céu Bate forte e rasga o véu Quanto mais problemas vem Mas eu vou lá do céu Mas eu vou lá do céu Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Sei que não estou sozinho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Alá, vai, alá Alá, vai, alá Você está longe da casa Volte para a casa do pai Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Eu não estou só, nem você Aleluia! Você vai voar alto a partir de hoje Nunca mais o diabo vai zombar na tua cara Você vai voar alto Você vai vencer Eu não estou, nem você Eu não estou, nem você